Fala galera, é Con Gamer na área trazendo um vídeo pra vocês de Dead by Daylight Mobile. Galera, vou tentar ser rápido nesse vídeo. Então já estoura o dedo no like aí e compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Eles podem estar com o mesmo problema que eu estava. Depois da nossa última atualização e do nosso querido jogo, ele começou a apresentar um erro de erro de save, um 07. Então, muitos colegas streamers aí de profissão, eles botaram lá uma possível correção que funcionou pra muita gente, mas que pra mim acabou não funcionando. Eu vou clicar aqui em conectar, acabou não funcionando. Que é justamente quando aparece essa parte aqui, reconectando, você fecha o jogo, limpa ele do segundo plano e conecta de novo. E aí ele vai entrar na partida. Pra mim, isso não funcionou. Eu sem querer descobri uma outra correção. Eu vi muita gente reclamando que esse método que eles divulgaram também não estava funcionando. E sempre me perguntavam lá nas minhas lives como que fazia pra corrigir esse erro. Durante um período funcionou pra mim, conectando no 4G, ou só no Wi-Fi, ou ficar trocando de rede funcionava. Esse erro aqui, ó. Erro ao salvar jogo, tá vendo? Código 107. Como resolver esse erro? Aqui, aí o que eles diziam? Vou falar pra você. Toca de novo. Reconectando, você fecha, limpa ele do segundo plano, e abre de novo. Essa é a solução que eles mostraram lá no vídeo deles. Só pra vocês verem que comigo não funciona. É só uma repetição aqui, pra vocês verem que comigo não funciona, e com vocês pode estar ocorrendo a mesma coisa. E se for o caso de vocês, esse método não estiver funcionando, eu vou mostrar como que resolve ele. Até a gente chegar aí... ... ... ... ... Viu só? Comigo, esse erro, ele não... Esse método não funcionou. Ele volta a apresentar o mesmo erro. Então, eu vou mostrar pra vocês como que resolve. A gente vai fechar aqui o jogo, tá? Vai fechar aqui. Eu uso a Power Mirro, pra quem pergunta sempre aí, é... Por onde eu espelho. A gente vai vir aqui, em configurações, já tava até digitando errado. Vai procurar por Dead by Daylight. Aí a gente vai vir aqui, em armazenamento e cachê, vocês estão vendo que ele tá com a memória temporária, de 60,29. Você vai clicar em limpar cachê, vai voltar, forçar o fechamento dele. Eu vou voltar em armazenamento, e vou limpar esse resíduo aqui, de 20,48 KB. Limpo, volto, e vou abrir o jogo novamente. E aí, quando eu conectar, clicar em conectar, aí sim, apareceu reconectando, eu fecho. Fechei. Eu vou repetir o processo, limpar cachê, forçar a parada, limpar de novo, e abrir. Tá feito, a mágica, e o jogo vai entrar, normalmente. Eu não preciso fazer mais nada, é só aguardar. Eu descobri isso sem querer, gente. Sem querer, eu fiz essa variação, e funcionou, e desde então, tem funcionado 100% das vezes que eu testei, funcionou. Absolutamente 100%. Então, compartilha, deixa o like aí, se o seu funcionou, deixa aí nos comentários, se funcionou. Se não funcionou, a gente vai tentar buscar uma outra solução. É o jeito. Se você conecta de uma outra forma, também, comenta aí, deixa aí nos comentários, como é que o seu está entrando. Viu só? Já entrou. Já conectei. Normalmente, tranquilo, simples, rápido, e fácil. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês aí, com essa possível solução. Vocês são meus personagens. Eu faço live todos os dias no Facebook, vou deixar aí na descrição, fb.gg. detalhados, ficando com mais calma. Porque, como é rápido de corrigir isso, eu tentei acelerar esse vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, galera. Eu vou tentar começar a trazer para o canal vídeos de Dead by Daylight, como vocês devem ter visto aí, já na minha página, nesse canal aqui do YouTube. eu faço transmissões também de Free Fire, sempre que possível. Então, eu vou tentar começar a revezar aí o canal, dar uma diversificada, não só ficar no Free Fire, trazer Dead by Daylight, e tentar trazer outros jogos também. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, e fui!